O Seu Vigário A minha pasta, pra começar é bem maior do que a sua A minha Bíblia é fiel, não falta nada Vamos à frente, quero conhecer a sua Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo O 115 tem mensagem pra você Ele nos fala contra a idolatria O Seu Vigário, você mesmo pode ler Eu não vou ler porque conheço as escrituras Não admito que me mande estudar Eu tenho mais de doze anos de leitura O Seu Pastor queira me considerar Em João 8, 32 está escrito Sobre a verdade que você não conheceu O Seu Vigário, vê se aprende ao menos isso Examinando a Santa Palavra de Deus Eu sou católico, apostólico, romano Protestantismo para mim não tem valor Eu acredito em bom Jesus dos navegantes E São Francisco de Assis, meu protetor Mas Seu Vigário, lá na Bíblia está escrito Só há um Deus o qual devemos adorar Ó Seu Vigário, pra que tanto paganismo Idolatria lá no céu não vai entrar Mas Seu Pastor eu creio na Virgem Maria E Santo Antônio que não faz mal a ninguém Eu creio em Deus, eu creio em tudo o que existe A minha igreja é liberal, assim também Em nossa igreja professamos a Jesus Cristo Ó Seu Vigário, preste muita atenção Você que é aprofundado em Romanismo E não conhece o autor da salvação Jesus é bom, Ele é Deus forte, está conosco Está primando pela nossa salvação E lá no céu foi preparar-nos um repouso Pra todo aquele que alcançar o seu perdão Não foi Antônio quem morreu lá no Calvário Não foi Francisco quem nos trouxe a salvação Nem Benedito perdoou nossos pecados Não foi Maria quem nos deu o seu perdão Isso eu conheço desde o tempo de criança Por isso falo sem ter medo de errar Só Jesus Cristo é perfeita segurança Ó Seu Vigário, podia em se consertar Em João 3,16 está escrito Essa mensagem que eu vou ler pra você Agora preste atenção meu caro amigo É o remédio pra você se converter Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Pastor, sinceramente eu não conhecia essa mensagem ainda Estudei tudo sobre a minha igreja Mas você provou que sabe com mais segurança As páginas da Escritura Sagrada Agora foi muito bem esclarecido A partir de agora deixarei a minha batida E serei um crente em Jesus Cristo Valeu a pena o desafio improvisado Nesse momento Jesus Cristo me salvou Com alegria seguirei o pastorado Sem a batida você via o meu Senhor Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL